Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Aqui. Será que é esse o meu lugar? Digo, no palco. O ar invade a caixa torácica. Uma apresentação no pátio do colégio. Um vinil girando na vitrola com a voz de Dara Leão cantando o circo. A mão que é pequena perante o braço do violão e que nunca é rápida o bastante na hora de trocar de acorde. A caixa torácica se esvazia. O sapato novo no pé. Lembrar de relaxar os ombros. O auditório escuro. Um auditório escuro onde uma luz começa a se acender. Um coração acelerado bate, em média, 120 vezes por minuto. A soma de todas as batidas do coração, de todas as pessoas que me olham nesse instante. A melodia de uma música chiclete que não deveria estar aparecendo agora e a tentativa desesperada de fazer ele ir embora. Quatro pessoas entrando no palco, segurando ventiladores e um avião. Uma pessoa parada no palco, de frente, para outras pessoas. Várias pessoas sentadas olhando para o palco e as vozes que falam dentro de suas cabeças quando pensam. Vozes que falam dentro da cabeça e coisas que precisam ser ditas. O ar invade a caixa torácica. Músicos vestidos de seus instrumentos. A caixa torácica se esvazia. Será que é esse o meu lugar? Um coração acelerado bate. Digo, na vida? Em média, estar pronto é tudo. 120 vezes por minuto. As palavras esperando como paraquedistas na porta do avião. As vozes dentro da cabeça e as palavras esperando o momento do salto. A porta do avião se abre. Isso não é mais de escolha, é uma fratura exposta. Você tem pergunta e ouve. Ali me dá resposta. Pode parecer simplista, mas tá feita a aposta. Se com Deus a pessoa e o diabo gosta. Não vá chamar especialista nem fazer exame. Isso que está em riqueza, isso não é infame. Por isso não reclama. Portanto, não resista. Antes de ter uma pane, eu vou te dar uma pista. Do que deu da pista. E tem sobrenome, isso que é enorme. E tem mil implicações. Durante dos seus olhos rasgos, dos meus sonhos. O que se apresenta é o amor que é o amor carinhoso e derivação. Isso não é mais de escolha, é uma fratura exposta. Isso não é mais de escolha, é uma fratura exposta. Isso não é mais de escolha, é uma fratura exposta. Não vá chamar especialista nem fazer exame. Isso que está em riqueza, isso não é infame. Por isso não reclama. Portanto, não resista. Antes de ter uma pane, eu vou te dar uma pista. Do que deu da pista. E tem sobrenome, isso que é enorme. E tem mil implicações. Durante dos seus olhos rasgos, dos meus sonhos. O que se apresenta é o amor que é o amor carinhoso. É o amor carinhoso. É o amor carinhoso e derivações.